Acesse Liga Yu-Gi-Oh! Lá você consegue encontrar as cartas de Yu-Gi-Oh! e produtos que desejar de várias lojas E pelo menor preço, use o código promocional GAME RADIOATIVO para dobrar as suas chances de ganhar nos sorteios mensais ao realizar a compra Todo mês, um sorteio novo! Link na descrição! E aí, meus queridos cabeças, com mais um truque do Kukustar, isso aí, estamos hoje aqui para um vídeo de notícias de Yu-Gi-Oh! Faz um tempinho que eu não trago notícias para vocês, então tá aqui, algumas podem ser meio atrasadas Fiz um compilado de notícias que saíram nessa semana, para trazer aqui para vocês, bonito, tranquilão, né? Vai deixando gostei, me segue no Instagram, e é isso aí, e vamos dar uma olhada aqui Primeiramente, como vocês viram no título, eu falei que tem carta de Cyberdragão Tem carta de Cyberdragão que vai vir aqui no estrutural, cartas novas, vou chegar e vou falar delas Vou falar de novas cartas que vão sair na Dawn of Majest, que é uma coleção que vai sair nos próximos meses para cá Coisas para sincro, que eu quero falar aqui também Tem uma outra coleção que, enfim, que é essa aqui, do Elices of Weird Wind Que também eu vou falar, que tem várias cartas para cinco plantas Bem legal, né? Um sincro aqui bem genérico, que é bem bom Vamos dar aquela olhada bem na maciota, né? Primeiramente a gente tem aqui o Protetor, né? O Espírito Protector Loa Gek Que é esse bichinho, essa mulher aqui? Ou não, esse cara? E aí, agora? Não sei Ih, me arrisco, não vou me arriscar não 2.400, 2.000 Fada Luz E o primeiro e o segundo efeito só pode ser usado uma vez por turno cada um Ele é um monstro genérico de fada, tá? Quero que vocês saibam disso, não é somente para um arquétipo específico Mas se o fada monstro que eu controlo ativar o efeito, eu posso focar essa carta da mão Ou seja, uma carta que invoca a da mão com facilidade para monstro fada E você pode escolher uma carta face-up que seu oponente controla Um monstro de ataque que você controla Bani o primeiro alvo, ou seja, tu vai banir o bicho do oponente E tu vai colocar o teu alvo em modo de defesa Ou seja, um efeito de interação interessante Claro, dá alvo, mas bane o bicho do cara Então, massa, e tu só bota em modo de defesa Então tu vai fazer link depois Enfim, o que que tu vai fazer? Se essa carta do campo é destruído em batalha ou por efeito de carta Você pode escolher um monstro do campo E ele não pode ser destruído em batalha pelo resto do turno Então ele tem uma proteçãozinha assim, de boa, caso ele sai Não é uma carta que eu acho que vai mexer muito em meta e tal Mas enfim, eu achei assim, uma carta simpática assim, né Bem maneirinha assim E agora a gente tem esse Sincro aqui, né Eu tô falando aqui porque tem bastante carta pra gente falar Então, das mais variadas E essa carta de Sincro aqui eu gostei bastante Que é o Sincro Overtake Que é uma spell normal E eu acho que vai rolar 3 dessa cópia em deck de Sincro Porque você revela um monstro Sincro do teu extra deck E daí tu adiciona pra mão Ou tu invoca especialmente Um Sincro material Do nome que lista específico Do teu deck ou cemitério Então, e daí só que tu não pode fazer invocação especial De monstro extra deck Pelo resto do turno, exceto o Sincro Então limita, óbvio, né Vai ter essa limitação, você não vê a bagunça Mas, cara, tu vai buscar ali O bicho, cara De graça, assim Só, tipo, revelando, assim Claro, tem muito Sincro que é genérico Pede um Thunder E daí isso não vai funcionar Mas, por exemplo Vou dar um exemplo bem mequetrefe Junkie Warrior Que daí pede o Junk Syncron Aí tu vai lá e pega o Junk Syncron E tal, bonitinho Mas vai facilitar bastante, né Para as invocações Que pedem cartas específicas Então, bem maneiro Tu vai buscar assim Então, gostei bastante Provavelmente eu vou usar, né Para o pessoal que sabe que eu uso o Sincro E tem essas cartas aqui novas Dessa coleção aqui que eu falei para vocês Do Elis of Will Wind Que vai sair 30 de maio no Japão Então ainda vai demorar Para vir para cá Então nem vão considerar isso E são 3 cartas 3, não 4 cartas 5, 6 6 6 cartas novas aqui Que foram anunciadas Que também vai ajudar Para fazer Sincro Bem maneiro Gostei bastante A primeira aqui É essa Sage de Fleur Level 8 Dark Spellcaster Né O mago nível 8 2.900 Zero Você pode escolher um monstro Que você controla E uma outra carta no campo Daí tu invoca essa carta E você destrói os dois alvos Então tu destrói Duas cartas no campo O mando que você controla E uma outra carta Que pode Provavelmente vai ser do oponente E daí tu consegue invocar ela Especialmente Então Até que entra fácil Assim Não tem nenhuma dificuldade De fazer isso Se essa carta for enviada Do campo Para o cemitério Você pode escolher Outro monstro No cemitério Embaralha no deck E se você fizer isso Você adiciona Um level 1 Planta do deck Ou do cemitério Para a mão Então dá para ver ali Que o primeiro efeito É genérico Pode ajudar Alguns outros decks Não só planta Mas o segundo efeito Já ajuda Para deck de planta E se for usar Ou se for usar Um bicho nível 1 No deck de planta Também pode dar Aquela ajuda Na maciota Então é só enviado Do campo Para o cemitério Não é tipo Ser destruído em batalha Ou só destruído por efeito Então está ali Independentemente Foi enviado Massa Só segue Agora a gente tem Esse White Stitch Of Flora Lights Eu nem estou abrindo as cartas Estou até esquecendo Aqui esse cavalinho Que louco 2.400.800 Esse aqui eu gostei bastante Porque esse aqui Até parece que vai combar Com bastante decks Que o efeito dele É que o efeito De invocar Por exemplo Se você encontrar um level 2 Ou menor monstro Você pode invocar Essa carta especialmente Da sua mão em defesa Só que só pode fazer isso Uma vez por turno E o segundo efeito Também uma vez por turno Que daí quando o oponente Declarar um ataque Você pode banir Essa carta de cemitério Escolher uma carta Que você controla Negar o ataque E daí você destrói Aquele alvo Então vai ser meio que Talvez ali vai ser interessante Porque daí Vai ter combo De destruir coisa Ele entra fácil Ele é um nível 6 Então ele pode ajudar A fazer o Syncros Que é pra isso Que essas cartas Estão servindo Mas enfim Tu vai usar isso Pra qualquer outra finalidade Na realidade Porque pelo efeito dele É que nível 2 É o menor Então realmente Tu já vai usar Meio que pra fazer Syncros Mas tá aí Pra quem gosta Gosta Que a gente tem Essa jujubinha aqui Que é o Necrosynchron Que é Dark Machine Thunder E tem 200 e 400 E ele é considerado Fler Syncron Quando estiver no campo E no cemitério Fler Syncron É outro Syncron Que tem uma cara Meio de safado Eu até vou mostrar aqui Pera aí Aqui ó Pra quem não sabe Esse aqui é o Fler De Syncron Só pra deixar Mostrando aqui Pra mostrar que a gente Dá informação por inteiro E segundo efeito É que você pode escolher Um outro Face Up Monstro Virado pra cima Monstro que você controla E aumentar o nível dele Em 2 até o final do turno Então legal ali Muda Syncro Trabalha dessa forma E se essa carta For enviada para o cemitério Como material 5 De um monstro Vento Você pode invocar Um level 1 Planta do seu deck Então tá aí Aquela flexibilização Maneira Agora vem esse Syncro Que eu gostei bastante Até vou mostrar A arte dele aqui Mais perto A arte dele Muito massa Bem bonita Essas rosas O cavalo Com armadura Achei bem massa E 3 mil de ataque E vocês vão notar Que o efeito dele É bem genérico Mas achei bem da hora Ele é genérico Só porque ele É de um Turner E outro não Turner Então Qualquer deck pode fazer E daí ele é nível 10 E daí o primeiro efeito Uma vez por turno Você pode escolher uma carta No campo e destruir Ou seja Você tem uma pipoca Uma vez por turno E uma vez Quando ele estiver Face up no campo Quando uma carta O efeito é ativado Você pode negar a ativação E se você fizer isso Você destrói aquela carta Só que esse efeito Só pode ser usado Uma vez Quando ele estiver Olhado pra cima Não é uma vez por turno Então tu usou ali Uma vez Já era Beleza Mas pô Ele tem uma pipoca E uma negação Beleza Só que tu tem esse terceiro efeito Que uma vez por turno Durante a Stand by Phase A fase espera Você pode escolher Um level 9 Ou menor Monstro Seu cemitério Voltar essa carta aqui Pro extra deck E invocar aquele alvo Então É que tu volta Pra tentar fazer Tipo Não looping Porque não vai ficar fazendo Isso no mesmo turno Porque até dizer que Segundo e foi Só pode ser uma vez por turno Mas Tu sempre Meio que vai facilitar O deck que Praticamente vai invocar ele Dura bastante Mas Provavelmente vai ter Muita gente usando Essa carta como Efeito genérico E aí a gente tem Esse Flarete de Flare Esse equipe aqui Você ativa essa carta Escolhendo Um level 2 Ou menor Monstro Seu cemitério Daí tu invoca Mas tem os seus efeitos negados E se você fizer isso Equipe essa carta no alvo E se essa carta Deixar o campo Tu destrói aquele monstro Então ele tá ali Um rebornzinho Ali pra level 2 E aumenta 700 de ataque E se essa carta For nivelada De spell trap Para o cemitério Você pode equipar Essa carta A um sincron monstro Que você controla Então né No caso Tu vai trazer o teu bicho Pro cemitério Que é nível 2 ali Que provavelmente vai ser um thunder Vai fazer o teu sincron E essa carta Vai cair no cemitério Vai combar Vai voltar E daí Comba Daí o bicho Vai ganhar 700 de ataque Não é uma carta Assim né Cria tanto plus Mas enfim Tá aí né Quem quiser usar Vai ter essa opção E daí a gente tem mais uma carta Que eu quero ler Né Sincron dilema Ó os dois aqui ó Contraste dos fleurs É uma spell contínua ainda Durante a sua fase principal Você pode ativar um desses efeitos Envie um sincron monstro Da tua mão Ou virado pra cima do campo Para o cemitério E invoque o monstro Da sua mão Ou você escolhe uma outra carta Que você controla Destrói E se você fizer isso Você invoca um sincron monstro É Com um nome diferente Daquela carta Da sua mão Ou do cemitério Então tá aí Bem versátil assim Então É Tu vai ligar só uma carta Mas tu vai conseguir Trazer um outro bicho ali Para continuar o teu como Então Gostei bastante Dessa finalidade né Então eu vou finalizar aqui Falando agora Aqui das cartas Cyber dragão Agora o recado aqui Do nosso patrocinador Eu quero falar aqui Rapidão da liga Yu-Gi-Oh Né Se você procura cartas de Yu-Gi-Oh Aí por um preço bacana Dá uma acessada lá E também né Se você compra cartas de Yu-Gi-Oh Você pode até concorrer a sorteio Aqui na liga Yu-Gi-Oh Na hora de você comprar E também na hora da compra Se você usar aqui ó O código promocional Gameradioativo Se tu cadastrar Você vai ter O teu valor da compra Dobrado Você vai dobrar As suas chances de cupons Na hora de concorrer ao sorteio Né Quando você conseguir realizar a compra Então né Dá aquela força pro canal Né Se tá procurando cartas Busters Qualquer coisa Né A loja que tem Dos mais variados produtos E de várias lojas Então você consegue ver bastante Da onde que tu quer comprar Enfim Agora vamos falar aqui Sobre o Cyber Styling Estrutura e as cartas Que na realidade São só duas Porque já foram Eu já fiz um vídeo Falando de outras cartas Que vão sair Uma fusão especial De 5 mil de ataque Mas tem esse primeiro aqui Que eu não sei o que que é Só um Ivern Aqui né Uma cabecinha dele Aqui um robozinho Que ele é luz É 3 dragão 1600 800 E o terceiro efeito Só pode ser usado Uma vez por turno Você pode escolher um dragão Ou máquina cyber Que você controla E equipar essa carta Da sua mão Ou do campo Aquele alvo Então né Você sabe que a fusão Usa esse recurso De equipar Então beleza O alvo ganha 600 de ataque É muita coisa E se essa carta Equipada ao monstro For enviada para o cemitério Você pode escolher Outro dragão Ou máquina cyber Monstro Do seu cemitério E fazer a invocação especial É essa parte interessante Porque né As coisas combam De o equipamento Ir para o cemitério Então legal Vai combar com o deck É maneiro assim Não acho que Não sei né Eu tenho até medo De falar o que eu espero Desse baralho Mas enfim Agora a spell Eu achei maneiro Eu achei legal Que a spell Lembra bastante Quando o cyber End dragon É invocado Pelo zen Bem animaçãozinho Eternal cyber Que é uma spell Rápida Você pode escolher Uma máquina cyber Fusion Monstro No seu cemitério E retornar Para o extra deck Ou invocar ele Por invocação especial Ignorando as condições De invocação Só esse efeito Aí já é muito bom Que tu fala Invoca o cyber Dragão O cyber End dragon De graça Ou qualquer outra coisa Então bem massa E se Uma máquina cyber Monstro Que você controla For destruído Em batalha Ou por efeito de carta Você pode banir Essa carta Em vez disso Então ela tem uma proteção Então ela invoca fácil Ali E também tem aquela proteção Então eu acho Que todo mundo vai querer Usar essa carta aqui Essa aqui Realmente é uma das melhores Cartas do deck E é isso Eu não sei o que vocês esperam Desse baralho E eu acho que vai ser divertido Vai dar para dar uma brincada Eu pretendo adquirir Eu tenho um cyber Dragão meio capado Mas é isso aí Se cuidem Visitem o site Parceiro do canal Dê o gostei Me segue no Instagram Isso aí Se cuidem Um grande abraço Cabeça Falou